Olá, hoje estou na Zenatur, muito mais do que um operador logístico, é um parceiro estratégico. Isso porque ela se posiciona de forma diferenciada dentro da cadeia de suprimentos, de modo que seus clientes, os quais são líderes em seus respectivos segmentos, contam com a expertise e insights que a Zenatur os oferece, para melhor planejar e executar as suas campanhas e abastecimento de visibilidade nos PDBs. Mantendo a sua tradição de sair à frente e ditando tendência do mercado, a Zenatur é o único player que possui a operação automatizada desde a coleta até a expedição do material. Imaginem só o ganho de acuracidade e performance que nós temos agora com essa novidade. Vamos entender como funciona? Picking Cart Carrinho super leve com uma câmera frontal que possibilita o operador ver o que está à frente do carrinho e luz de LED, identificando a posição e a quantidade dos materiais que devem ser coletados para que possam seguir para a próxima etapa do processo. Picking by Light Picking by Light Agilidade na localização e na quantidade manuseada. As caixas passam pelos leitores e são embaladas antes de seguirem para o setor de cubagem e validação do peso de cada volume. Mezanino Put to Light Também identificados com os LEDs inteligentes, onde será uma área estratégica da Zenatur de formação de suas rotas ideais. Isso mesmo, o sistema inteligente da Zenatur entende toda a sua demanda e combina de tal forma que lhe oferecemos a melhor opção de frete possível, o que pode gerar grandes ganhos logísticos e financeiro nas operações de nossos clientes. Sorter Sorter Capaz de movimentar 3 mil volumes por hora, o qual possui um portal que irá direcionar para a doca selecionada no momento em que o veículo estiver pronto para iniciar o seu carregamento. Aqui temos um importante ganho de performance da nossa expedição, pois todo o processo está automatizado. Vocês acham que acabou? Ainda não! Além de todas as inovações apresentadas, a Zenatur, preocupada com a gestão inteligente e transparência total de sua operação, disponibiliza para os nossos clientes o Business Intelligence, onde estão dispostos os principais indicadores de performance de cada cliente de forma online e totalmente customizável, ou seja, os principais QPIs na palma da sua mão e com um design intuitivo e de fácil leitura. Por fim, ainda oferecemos um follow-up completo, desde a criação do seu material de merchandising no fornecedor até a entrega do seu ativo no PDV, pelo nosso sistema de rastreamento e QR Code com geolocalização. Então... Hoje foi um dia incrível. A nossa intenção está em despertar a curiosidade em vocês conhecerem e vivenciarem a experiência das inovações Zenatur. Nosso objetivo está em contribuir cada vez mais com a sua operação logística, pois como já sabem, nos posicionamos como um parceiro estratégico, totalmente empenhado em fazer a diferença com vocês. Zenatur, a extensão dos seus negócios. Zenatur, a extensão dos seus negócios.